Eu mato é gostar, mato só do cote, eu cote dá-meu-je Eu mato é gostar, mato só do cote, eu cote dá-meu-je Eu mato é gostar, mato só do cote, eu cote dá-meu-je Eu mato é gostar, mato só do cote, eu cote dá-meu-je Eu mato é gostar, mato só do cote, eu cote dá-meu-je Eu mato é gostar, mato só do cote, eu cote dá-meu-je Eu mato é gostar, mato só do cote dá-meu-je Eu mato é gostar, mato só do cote dá-meu-je Eu mato é gostar, mato só do cote dá-meu-je Eu mato é gostar, mato só do cote dá-meu-je Eu mato é gostar, mato só do cote dá-meu-je Eu mato é gostar, mato só do cote dá-meu-je Eu mato é gostar, mato só do cote dá-meu-je Eu mato é gostar, mato só do cote dá-meu-je Eu mato é gostar, mato só do cote dá-meu-je Eu mato é gostar, mato só do cote dá-meu-je Eu mato é gostar, mato só do cote dá-meu-je Eu mato é gostar, mato só do cote dá-meu-je Eu mato é gostar, mato só do cote dá-meu-je Eu mato é gostar, mato só do cote dá-meu-je Eu mato é gostar, mato só do cote dá-meu-je Amém. Amém. Amém.